Ele fez um financiamento de um veículo, né? E veio um seguro CDC protegido, embutido aí no financiamento. Isso pode acontecer? Isso é crime contra o consumidor, Marcos? Isso pode ser opcional, então, no caso? É, isso aí é o seguinte. Para que fosse legítimo esse seguro, o seguro em si, ele não é um contrato ilegal. A lei prevê o Código Civil, estabelece o contrato de seguro. Existe um capítulo só para isso, certo? E tem só para esse assunto. No entanto, para que você contrate um seguro, primeiro alguém tem que lhe oferecer. A seguradora é banco, né, Marcos? A seguradora financeira é tudo banco. Então, você vai lá financiar o seu carro, naquele momento do financiamento, alguém pode lhe oferecer. E pode ser interessante para você ter aquele seguro. O que é que não pode acontecer? A venda casada ou a venda embutida? Olha, a parcela do seu financiamento é R$ 500, vai ficar R$ 500 o valor da parcela. Com o seguro, ela vai ficar por R$ 450. Ou, se você não fizer o seguro, vai para R$ 550. Isso é ilegal, é crime contra o consumidor, certo? Isso é uma afronta muito grave. Não é crime, é uma prática abusiva, proibida pela lei. Então, isso aí seria a venda casada. Você condicionar o valor daquele seguro, o valor da parcela do carro, do financiamento, à compra desse seguro. E a outra, que é tão grave quanto, é você embutir. O consumidor nem sabe que tem um seguro, mas está pagando por ele. Isso é muito errado, isso é totalmente proibido. Se você, o banco não é proibido de oferecer. Olha, tem um seguro aqui que é muito bom, ele lhe protege contra isso, contra isso, contra aquilo. E aí você, se achar razoável, você pode contratar e pagar. E o pior, Marcos, é que esses seguros que são embutidos, seguro prestamista, muitas vezes seguro CDC, eles não dão nenhum benefício para o consumidor. Isso é um seguro onde o beneficiário exclusivo é o banco, certo? Se a pessoa, por algum motivo da vida, não conseguir continuar pagando... O seguro cobre. O seguro cobre. Ou seja, quem não vai perder? Você está pagando um produto onde o beneficiário é o banco, não é você. Se você não pagar uma parcela aqui, o banco não vai ter prejuízo, não. Mas você vai continuar devendo aquela parcela. Aquilo vai ser cobrado de... Ou seja, você não tem nada, nenhum benefício. O beneficiário é a instituição financeira, certo? Algumas vezes o banco argumenta de forma irresponsável com o consumidor. Olha, se você, por acaso, vier a falecer, você vai estar livrando a sua família de um prejuízo. Mas, Marcos, quando você tem uma dívida, se aquele financiamento é seu, ele não vai passar para a família, não. Ele não passa para a família, que é seu. No Brasil, a dívida, o dinheiro, ele é tão importante que existe um ditado que fala que a morte destrói tudo. Mas, no Brasil, não destrói a sua dívida. A sua dívida continua, mesmo que você passe para outra vida. Aí, quem paga essa dívida? Quem está pagando é o consumidor. Eu sei, mas, por exemplo, digamos que Geraldinho tem uma dívida, né? Ah, entendi. Ele morre. Ele morre, Deus quer que ele não morra, nem tão cedo, né? Mas, aí, quem paga é a esposa dele, a dívida? Não, quem paga é ele. Quem vai pagar, mesmo que ele passe dessa para ele... Geraldinho, fica com você aí, o abacaxi, né? Mesmo que você passe dessa para melhor, o seu patrimônio é quem paga. Ah, entendi. O seu patrimônio é quem paga. A dívida, ela não se transmite. A não ser que... A dívida não vai ser cobrada. Por isso que existe um inventário negativo. Geraldinho, porque, às vezes, o Geraldinho acha que ele não está na rádio, né? Ele fez a pergunta com o microfone desligado. Ele perguntou quem não tem o patrimônio, né? Bom, quem não tem o patrimônio, o banco pode tentar cobrar, mas não vai ter. Essa dívida não passa. Não passa só para explicar. Digamos que, por exemplo, eu tenho um veículo, né? Do meu nome, aí morri, bati as botas, né? Aí tem uma dívida no banco. Aí o banco pode tomar meu carro? Pode. Até porque ele não é mais seu, porque você já se foi. Então, o banco, ele pode... Ele pode entrar com a ação de busca e apreensão. Ele pode entrar com a ação de cobrança, com ação de execução. O que não pode acontecer é que essa dívida passar para a sua família, certo? Isso aí não vai acontecer. O certo, no caso desse, é que você entra em contato com o banco. Mas dá a informação de que a sua família vai pagar, sua esposa vai pagar, seus filhos vão pagar, isso também é ilegal. Isso, Marcos, é só para somar com a ilegalidade da venda do seguro. Como eu disse, o seguro não é ilegal. Muita gente, no Brasil, muita gente tem seguro de vida, seguro residencial. Tem aquele seguro contra uma série de coisas do carro, né? De acidente, de furto, de roubo, destruição do veículo. Mas você tem que desejar. O que não pode acontecer de forma nenhuma é o que aconteceu com o ouvinte. Ele contratar um financiamento e vir descobrir depois que está pagando o seguro. Esse seguro, Marcos, ele é ilegal. Ele tem que ser anulado. E se a gente pegar ali o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que cada centavo que esse consumidor pagou tem que ser restituído em dobro com juros e correção monetária. É o que diz o artigo 42, parágrafo único do Código do Consumidor. Está explicado aí para o nosso ouvinte, corra atrás dos seus direitos. Porque tudo o que o Doutor Márcio Leonardo diz aqui é o que está no Código do Consumidor. Agora, cabe a quem está aí se sentindo realmente lesado procurar os seus direitos, né, Doutor Márcio? E, Marcos, muito importante, hoje esse ouvinte não vai ter o PROCON. Na cidade de Caicó, hoje ele não tem PROCON, hoje ele não tem juizado especial. Mas ele vai entrar em contato, porque esse seguro, esse banco, ele tem página na internet com certeza absoluta. Então, esse consumidor já vai entrar em contato, ele vai redigir um texto no Word, no computador ou no celular também. Isso pode ser pelo celular. Vai entrar em contato com esse banco, vai contestar esse seguro, vai pedir a anulação e pedir a restituição do valor que ele pagou em dobro. Não pense que o banco vai aceitar. Ele tem que ter pulso forte. Ele tem que ser insistente. O que vão oferecer a ele de vantagem para ele desistir de anular o seguro não é brincadeira, né? Não, Marcos, tem bancos que respondem. Eu já vi respostas por escrita, a pessoa me levou o print. Não, já cancelamos aquilo, isso é seguro. E agora? Não, agora você vai estar pagando normal, inclusive o seguro. Você não tem mais seguro e continua pagando. Vai denunciar no site do banco, vai insistir. E às vezes, Marcos, você tem que se fazer de doido. Tem que reclamar, reclamar, reclamar. Se não conseguir, você vai para a ouvidoria do mesmo banco. E no fim, ainda resta a página do Banco Central do Brasil, que também é um canal de denúncias.